Forrozão chega mais, na pegada do sucesso Só chega mais do estilo de vaquejada, meu vaque Estarou, papai Adressa, nas ações, eu não dei Demicílio de vida, vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com a opina Vou comprar cavalo, correr na vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mandar balada Eu vou tracar o sol, tô pela estrada de barra Acorda de manhã, escutando cantar o galo O pênis eu já doei, não vou mais usar gel Já coloquei minhas botas entre a turma no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gala E o escritório agora vai ser no meio do mato Tocaram no sedão, em uma caminhonete Vou derrubar boi nas vaquejadas do norte Agora que eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gala E o escritório agora vai ser no meio do mato Tocaram no sedão, em uma caminhonete Vou derrubar boi nas vaquejadas do nordeste De vestido de vida, vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com uma pina Eu vou comprar cavalo, correr nas vaquejadas Só vou curtir piseiro, não vou mais trabalhar Eu vou trocar o asfalto pela estrada de bala Acorda de manhã, escutando cantar o galo O pênis eu já doei, não vou mais usar gel Já coloquei minhas botas entre a turma no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gala E o escritório agora vai ser no meio do mato Tocaram no sedão, em uma caminhonete Vou derrubar boi nas vaquejadas do nordeste Agora que eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gala E o escritório agora vai ser no meio do mato Tocaram no sedão, em uma caminhonete Vou derrubar boi nas vaquejadas do nordeste Chega, chama o meu garrinho lá nos teclos Os passos é meu nada, eu posso ver aí, tamo junto Alô, me acometi no can de serra, estourou Forrozão chega mais na pegada do sucesso Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não lutar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor É chega mais Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não lutar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala, na rede armada Olha aqui no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Música 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 Forrozão chega mais Na pegada do sucesso E lá vem as meninas descendo pro salão Copinha maquiagem pra chamar atenção E nós aqui só curtindo o paredão Pra se instaurar, hoje vai depressão Hoje tem forró, no Instagram cantou, falou É claro que eu vou, é claro que eu vou E a galera da capital também chegou Avisa que estourou, respeito interior Forró no interior Quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita, essa felicidade É bom de verdade, é bom de verdade Forró no interior Por quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita, essa felicidade É bom de verdade, é bom de verdade E lá vem as meninas descendo pro salão Copinha maquiagem pra chamar atenção E nós aqui só curtindo o paredão A senha estourada, hoje vai depressão Hoje tem forró, no Instagram cantou, falou É claro que eu vou, é claro que eu vou E a galera da capital também chegou Avisa que estourou, respeito interior Forró no interior Quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita, essa felicidade É bom de verdade É bom de verdade Forró no interior Por quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita, essa felicidade É bom de verdade É bom de verdade E essa altura não chega mais Carlinho é o nome dele, viu? Estarou, papai, vamos nessa! Forrózão chega mais Na pegada do sucesso Banda mensagem no meu celular Mas apaga sem responder No Instagram você não postou mais Uma fotinha onde eu vi você No Facebook e me nos seus está Não consigo mais viralizar O que que estará acontecendo Onde o vaqueiro foi parar Desligue e vem me amar Vem me amar Vem me amar, desligue, vem me amar Vem me amar, vem me amar Desligue, vem me amar Vem me amar, vem me amar Desligue, vem me amar Vem me amar, vem me amar Alô Clube do Barbosa, tamo junto, meu parceiro Chega mais fazendo tudo ao vivo Manda mensagem no meu celular Mas apaga sem responder No Instagram você não postou mais Uma fotinha de eu e você No Facebook e no seu está Nem consigo mais viralizar O que está acontecendo Onde o vaqueiro foi parar Desligue, vem me amar Vem me amar, vem me amar Desligue, vem me amar Vem me amar, vem me amar Desligue, vem me amar Vem me amar, vem me amar Desligue, vem me amar Vem me amar, vem me amar Essa é mais um Torino Chega Mais Carlinhos, o nome dele Alô, farmácia e farmácia Forrozão Chega Mais Na pegada do sucesso Isso é Forrozão Chega Mais Não sei por que você me disse adeus Tudo era lindo entre você e eu Porque voltou no fim Você não me convenceu Essa é a história que você falou Que não me ama, espere por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou E se foi eu, então me diga De que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me deixa tentar Tudo outra vez E se foi eu, então me diga De que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me deixa tentar Tudo outra vez Música 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 Tô te esperando Diz que vai voltar Tô ansiosa pra poder te amar Ficar junto E se foi eu, então me diga Onde que eu, então me diga Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender E se foi eu, então me diga Tente entender Tudo outra vez Música Isso já chega mais Na pegada do sucesso Música É pra tocar nos paredores Versão 21 do Chega Mais Autoria Uma taça de vinho pra acalmar Música 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 Avenir Sonho da minha vida Eu quero ver Só você pra mim Louvão É você É sempre assim Música Nessa esperança eu vou voar, mas tem que um dia eu vou te honrar É sempre assim Visorose Uma testagem ruim pra acalmar, se eu te olho enxergo em seu olhar É sempre assim Flores coloridas em porque, sempre mesmo amor queria ser É sempre assim O sonho de criança é o de X, dá uma chance pra esse menino É sempre assim Ter você de cor de rosa eu quero ter, um dia você vai se arrepender É sempre assim Sonho da minha vida eu quero ter, só você pra mim ou pra você É sempre assim Nessa esperança eu vou voar, mas tem que um dia eu vou te honrar Forroção chega mais Na pegada do sucesso Na minha vida eu quero ter, só você pra mim ou pra você É sempre assim Nessa esperança eu vou voar, mas tem que um dia eu vou te honrar É sempre assim Estourou nos paredões Forroção chega mais Na pegada do sucesso E essa é mais uma do Forroção chega mais Estourou Alô Carlinho, alô Nele André, atualização, já vão tudo E é fim de semana E nós vai tomar cana E hoje eu tô solteiro Doutinho pronto pra fazer amor Convido a galera do interior Criada capital, falou que já chegou Liguei meu paredão, que logo estourou Tocando o piseiro do interior E hoje eu sou torteiro, quero não saber Em minha exaltar, escuta, eu vou dizer Eu tô na maquiagem, eu tô no desmonteiro De volta e chapéu, tô dançando o piseiro Eu já tenho namorada, tá fora de mim Que vaqueiro solteiro, sabe, eu nunca vi Eu tô na maquiagem, eu tô no desmonteiro De volta e chapéu, tô dançando o piseiro Eu já tenho namorada, tá fora de mim Que vaqueiro solteiro, sabe, eu nunca vi E é fim de semana E nós vai tomar cana E hoje eu tô solteiro Doutinho pronto pra fazer amor Convido a galera do interior Criada capital, falou que já chegou Liguei meu paredão, que logo estourou Tocando o piseiro do interior E hoje eu tô solteiro, não quero nem saber Se minha ex voltar, escuta, eu vou dizer Eu tô na maquiagem, eu tô no desmonteiro De volta e chapéu, tô dançando o piseiro Eu já tenho namorada, tá fora de mim Que vaqueiro solteiro, sabe, eu nunca vi Eu tô na maquiagem, eu tô no desmonteiro De volta e chapéu, tô dançando o piseiro Eu já tenho namorada, tá fora de mim Que vaqueiro solteiro, sabe, eu nunca vi Alô, galera Osmar, tamo junto, parceiro no Rio Alô, farmácia Parabras Nosso parceiro aqui, meus Tamo junto, parceiro Forrozão chega mais Na pegada do sucesso Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô pensando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando Olha que problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô pensando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando Olha que problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Forrozão chega mais Na pegada do sucesso É sexta-feira Livro meu paredão E as novinha quicando rabetão Na balada hoje vai ter pressão E esse solinho vai tocar no paredão Kika, 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 com bumbum no chão Kika, kika o solinho no paredão Kika, kika, com bumbum no chão Kika, kika o solinho no paredão É sexta-feira, ligo meu paredão E as maminha ficando rabetão Na balada hoje vai ter pressão E esse solinho vai tocar o paredão Quica, quica, com o bumbum no chão Quica, quica, o solinho do paredão Quica, quica, com o bumbum no chão Quica, quica, o solinho do paredão Quica, 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 o solinho do paredão 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 Forrozão chega mais. Na pegada do sucesso. Forrozão chega mais. Na pegada do sucesso. Não quiseram que hoje eu tô doido pra namorar, beijar na boca, fazer amor gostoso. E faze, faze, pode dar em cima de mim. Em cima, em cima. Pode dar em cima de mim. Faze, faze, pode dar em cima de mim. Em cima, em cima. Pode dar em cima de mim. Eu vou cair no piseiro que hoje eu tô doido. Pra namorar, beijar na boca, fazer amor gostoso. Faze, faze, pode dar em cima de mim. Em cima, em cima. Pode dar em cima de mim. Faze, faze, pode dar em cima de mim. Em cima, em cima. Pode dar em cima de mim. Faze, faze, pode dar em cima de mim. Em cima, em cima. Pode dar em cima de mim. Forrosa não chega mais na pegada do sucesso Eu só vivia na boate, hoje no som do batidão E era os playboy tomando uísque, as mina no jim com limão Mas um dia fui convidado pra uma festa no interior Uma pareda no meio do nada, uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Yo, 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 avisa o Brasil que o piseu estourou Yo, 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 respeita essa pegada que vem do interior Yo, 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 avisa o Brasil que o piseu estourou Yo, 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 respeita essa pegada que vem do interior Eu só vivia na boate, curti no som do batidão E era os playboy tomando uísque, as mina no jim com limão Mas um dia fui convidado pra uma festa no interior Uma pareda no meio do nada e uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Yo, 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 avisa o Brasil que o piseu estourou Yo, 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 respeita essa pegada que vem do interior Yo, 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 avisa o Brasil que o piseu estourou Yo, 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 respeita essa pegada que vem do interior É porrozão, chega mais Se quer piseu, então toma, sucesso chega mais Forrozão chega mais Na pegada do sucesso É final de semana Vou sair, vou farrear Hoje tem chega mais A galera dança Hoje eu tô solteiro Tô fácil, tô fácil Quem quer sair comigo Pode colar, baby É final de semana Vou sair, vou farrear Hoje tem chega mais A galera dança Hoje eu tô solteiro Tô fácil, tô fácil Quem quer sair comigo Pode colar, baby Vai ser show, vai ser show Todo mundo está lá Vai ser show, vai ser show A galera dança Vai ser show, vai ser show Todo mundo está lá Vai ser show, vai ser show A galera dança É final de semana Vou sair, vou farrear Hoje tem chega mais A galera dança Hoje eu tô solteiro Tô fácil, tô fácil Se quer sair comigo Pode colar, baby É final de semana Vou sair, vou farrear Hoje tem chega mais A galera dança Hoje eu tô solteiro Tô fácil, tô fácil Se quer sair comigo Pode colar, baby Vai ser show, vai ser show A galera dança Vai ser show, vai ser show Todo mundo está lá Vai ser show, vai ser show A galera dança Vai ser show, vai ser show A galera dança Mais um bar não chega mais Estourou E essa é pra galera Tomar cachaça Nos paros da cidade É mais uma Do Forrozão Chega Mais Gravando tudo ao vivo Pra galera do grupo Do Forrozão Chega Mais Pode ver Forrozão Chega Mais Na pegada do sucesso No canto de fadas Vi um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo se casaria E mais um dia E mais um dia Ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Mas se eu fosse o carpinteiro E você é a princesa E eu sem dinheiro E você com nombreza Alô, paixão Alô, paixão Alô, paixão Alô, paixão Segurança Alô, chiquinho Segurança Tamo junto No canto de fadas E um capinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo um carinho Com mim você casaria E mais um dia Com o nombreza Olha, diga meu benzinho Se você me amaria E com todo um carinho Com mim você casaria E com todo um carinho E com todo um carinho E com todo um carinho